Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada Então você já deixa o like aí, não deu ainda porque E confesso que eu acredito Tem em que? Em meias verdades Olá, pessoal! Brilhosas, hein? De malem, malentes Welcome back to meu, seu, nosso, gente Hoje eu vou fazer a aplicação aqui com vocês Do passo a passo da Inuar Argan Vocês votaram e eu trouxe a resenha Será que ainda funciona? Isso aqui eu utilizava nos primórdios Ela é uma das linhas mais clássicas da Inuar Funciona ou não funciona? A gente vai saber disso tudo hoje Então se você estava querendo a resenha desse produto Já deixa o likeando a brilhosidade E se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, né? Quer dizer, você não sabe se você ainda não é inscrito ainda Se inscreva e assina as nossas notificações Pra saber que dias que eu apareço aqui com resenhas babadeiras Então vamos lá Inuar Argan é uma das linhas mais clássicas da Inuar Eu usei muito na época Eu tenho, assim, uma paixão por essa linha Mas eu fiquei, fiquei, fiquei de trazer resenha pro canal dessa linha Acabei não trazendo, mas hoje a gente vai descobrir se funciona ou não funciona, né? É nos primórdios aí, os ricos, as ricas, hein? De poderosas, utilizavam moroconóio Mas nós, os pobres, que não tinha dinheiro pra usar moroconóio A gente usava hienza, óleo de Marrocos A gente usava arganóio Daí no ar E toda a beauty fair que eu ia, eu comprava, né? E assim, eu não sabia muito de cronograma capilar naquela época Nem de ativos, nem nada Mas essa linha era maravilhosa pro meu cabelo E tinha o óleo, eu misturava o óleo com a máscara Fazia todo aquele ritual maravilhoso E recomprei essa linha pra fazer o teste, né? Eu recomprei a máscara e o óleo, né? Que a gente faz o ritual Esse óleo, ele é finalizador Você, enfim, você faz tudo o que você quiser com ele E a Inuar, que é muito gentil Eu tenho que valorizar mais a Inuar Que eu falo com o pessoal da Inuar Eles me mandam a linha Eles são muito legais, sabe? Eu tenho que valorizar Eu tenho que fazer mais resíduos do Inuar Tá pouco aqui no canal E aí eles me enviaram o shampoo E o condicionador dessa linha Então já fiz a aplicação do shampoo O shampoo é um shampoo liberado low pool É uma linha totalmente vegana, tá? E tem do Litrão também Mas eu tenho essa aqui Que é a da Bisnaga O que que tem nessa linha? Ele fala aqui que tem óleo de argã Que é nutritivo E muitas das vezes pode ser também reconstrutor Dependendo da quantidade que tem aí na sua fórmula Manteiga de cacau Que é altamente nutritiva Desmaiadora de cabelo Eu amo E também óleo de jojoba Também que a gente tem Então assim É uma linha praticamente toda nutritiva Mas ela fala aqui shampoo hidratante Poxa Carol Mas é nutritiva e hidratante Como é que é isso? Pois é Alguns desses ativos aqui misturados na fórmula Pode dar esse efeito de hidratação e nutrição também E aqui Cruelty Free Livre de sulfato Vegana Inuar ganha um baita selão enorme Bota na tela toda que editou Sei lá um bilhinho de qualidade Vou dar a bilhinha toda pra Inuar Porque não Não vou dar não Porque eu preciso dela Porque realmente a Inuar é babado Uma das primeiras marcas Que vieram com veganos Liberados etc E o shampoo liberado louco Vamos lá Apliquei o shampoo no meu cabelo O shampoo desmaiou Que é uma beleza Algumas pessoas falaram pra mim Que não gostavam desse shampoo Carol não gosto Meu cabelo fica muito rígido com ele Mas pro meu cabelo Que ama nutrição Que é apaixonado na nutrição Da desmaiança Da brilhosidade Amou o shampoo Ele é um shampoo Que ele é um pouco amarelinho Sabe Ele tem um cheiro muito gostoso E ele faz muita espuma Embora Contudo Entretanto Todavia acesa Liberado louco Então pra galera Que faz a técnica Vai gostar Pra quem tem cabelo colorido Vai gostar também Porque é um produto Que ele mesmo que faça Muita espuma Ele não retira a cor Do seu cabelo Então é um shampoo Que vai manter a cor Por mais tempo Então gostei Tá aprovado Nunca tinha testado Shampoo e condicionador Tá Porque na época Que eu usava muito Óleo de arganda Eu só tinha máscara E o óleo Eu não tinha shampoo Então gostei Obviamente Que eu vou falar pra vocês Que obviamente Daquela época Pra cá As fórmulas mudaram Com certeza Mas eu creio Que a base Que é óleo de argã Continuou Óbvio Que é o nome da linha Óbvio Mas hoje O que eu vou fazer Eu vou fazer o ritual Que eu fazia Quando eu não conhecia Muito de cabelo Então a máscara Ela é um pouco assim Meio amarelinha Meio esverdeada Lembra um amarelo limão E a fragrância É exatamente a mesma Então quando eu cheiro Isso aqui eu vou lá Sabe Em 2000 e sei lá 2012 Por aí que eu Nossa Usava muito Arganda aí no ar Muito E aí aqui Ele fala que É uma máscara Que você aplica Mexa a mexa E deixa de 15 a 20 minutos Caraca É um tempinho bem grande Hoje que a gente tem Essas máscaras Ultra fast Rápidas Mas naquela época Realmente eram Máscaras que deixavam Por mais tempo A gente tem Proteínas hidrolisadas Aqui na sua fórmula Então pode sim Ser uma máscara Que dê um efeito Nutritivo Reconstrutor Então por isso Que algumas pessoas Não gostam Tá Então aqui Ela vem escrito Máscara hidratante De óleo de argã Mas ela tem aminoácidos Ela tem proteínas Ela tem óleo de argã Enfim Ela tem várias coisas A gente vai descobrir Agora o que vai acontecer Vou pegar meu potinho Aqui pra eu fazer a mistura Vou pegar aqui Uma quantidade Né Ela é uma máscara Que ela também Não é tão molenga Mas também não é tão dura Né Olha Ela é bem emoliente Botei aqui duas Dois pincéis E agora eu vou vir Com óleo No oleômetro mesmo Assim A marca até fala Que você bota Acho que 50 gramas De máscara Pra não ser Quanto de óleo Enfim Eu vou no oleômetro Tipo do jeito Que eu fazia antigamente Tá Mas o óleo Pra quem quiser saber Certinho Quando você compra Ele vem aqui dentro O manualzinho Ele fala Que ele é um óleo De tratamento Que você pode aplicar Junto com a sua coloração Com a descoloração Com o alisamento Misture 20ml Da máscara E mais 10ml Do óleo de argã Ou então na coloração Finalizador Aplica gotas Ação termoativada Enfim Ele é maravilhoso Ele é um óleo Liberado low pool Que muitas vezes Houve barraco na internet Ah porque aí no ar Fala que ele não é liberado As marcas Entendem como não liberado Que tem silicone Porém o noilow pool Do Brasil Brasileiro Que foi adaptado aqui Pra cabeça das brasileiras Pra cabeça não Pro cabelo das brasileiras Tem o silicone Então o silicone insolúvel Ele é liberado low pool Já as técnicas Que o pessoal usa Nos Estados Unidos Ou aí fora Na gringa Não tem o silicone Então pode haver Confusão das marcas Mas sim ele é liberado low pool O que ele tem aqui Um ciclometicone Que é um silicone insolúvel Depois ele tem Um outro dimeticone Um feniltrimeticone É tudo silicone insolúvel E aí vem com o argã Com uma rosa canina Deve ser da Belinha Vem com óleo aqui de rosa Que é basicamente isso Que tem Tá E eu vou no olhômetro mesmo Fazer essa mistura Que Deus nos guarde Não lembro se esse óleo É grosso Se é fino Parece que ele é grosso Eita caraca Lá fala que é tipo Bastante que você coloca Aí eu vou tacar bastante Se der merda Deu Não acho que já tá bom Esse óleo foi caro Esse óleo Tem os pequenininhos também Eu comprei um desse aqui Quando eu comprei junto com a máscara E foi acho que uns 50 reais Não é um óleo muito barato Mas ele tem os pequenininhos Que você encontra aí Por 6, 7, 5 reais Tá O pequenininho mesmo Até tinha um pequenininho aqui Que eu mandei pra massa Do Mulheres de Vanda E agora vamos misturar Vamos misturar Eu acho que eu quero mais óleo Não sei gente Eu tô com medo O que vocês acham? Vocês acham que bota mais óleo Não bota Eu vou botar mais um bocadinho Eu não botei tanto assim Eu vou botar Depois que der merda Deu É como se você estivesse Realmente batizando A sua fórmula aí Com óleo É Esse passo não é obrigatório Tá Eu tô fazendo Porque tipo Eu fazia muito isso Naquela época Que eu achava que dava Um tratamento legal Pro meu cabelo Então vamos lá Vamos passar Então vamos lá gente Vamos descobrir Se vai desmaiar meu cabelo Olha ele ficou bem leve Achei que ia ficar mais pesado Mas ficou levinho Nossa Penetrou numa facilidade Olha isso aqui Olha o nível de penetrância Da Inoar Inoar Tem que te valorizar mais Tô valorizando pouco Jesus amado Olha só isso aqui Olha isso aqui Vamos lá Vamos separar essa mecha aqui Doninho Nossa Penetra que é Uma beleza Que beleza Que beleza Que beleza Nossa gente Sensacional Eu achei que fosse pesar muito Falei caraca Eu botei muito óleo Vai pesar horrores Nossa Abra a porta E vai entrando Nossa gostei Viu Inoar Quero ver na hora que eu lavar Porque tem que ficar 15 a 20 minutos Gente É um tempinho considerável Nossa Você nem precisa enluvar muito Ele vai entrando Viu Ainda bem que eu comprei É de um litro De um quilo É um litro cara É um quilo Ainda bem que eu comprei De um quilo Que eu gostei Viu Gostei Muito Vamos lá Gente Usei tudo Usei tudo de máscara O pote ficou Vou até pegar o resto Aqui que não pode O néctar da vida Não posso deixar Que a gente não desperdiça nada Usei tudo Vou aguardar aí Um tempo de 15 a 20 minutos Acho que eu vou aguardar 20 minutos mesmo E o negócio é o seguinte Algumas pessoas Vêm aqui e me falam Carol Você não bota touca No seu cabelo Pra você Deixar agir o produto Não tem que botar touca Assim touca a gente bota Realmente pra não sujar Nada aí que você for encostar Mas não é assim Obrigatório usar touca Você usa se você quiser Eu não gosto muito De usar touca não Teve tempos a mais Que eu usei Agora sim Não é obrigatório Você utiliza se você quiser Vou deixar o tempo aí De 15 a 20 Vou deixar 20 minutos Vou deixar 20 minutos A gente volta Pra aplicar aí O segundo passo Que é o condicionador Então Até daqui a pouco 20 minutos depois Voltei brilhoso Já fiz o enxágue Senti bastante nutrição E reconstrução também O cabelo ficou Bem desmaiado Mas senti um pouco De reconstrução Então agora Eu vou aplicar O condicionador O condicionador Ele serve pra isso também Se você achar Que o cabelo Ficou muito rígido Quando você faz A reconstrução A nutrição Enfim Se você achar Que nossa Carol O cabelo Não ficou malemolente Não ficou molinho Eu quero dar uma Promover uma emoliência Maior pra esse cabelo Você utiliza o condicionador Então assim O condicionador Nada mais é Que eu já falei Num vídeo pra vocês Quatro coisas Que você deve saber O meu condicionador Que eu vou deixar Linkado aqui em cima O condicionador Nada mais é Do que uma máscara Mais ralinha Geralmente não é Uma fórmula Tão consistente Ele é bem Bem mais molinho Bem mais líquido Do que a máscara E também tem Uma menor quantidade De ativos Uma concentração menor Então já de cara Eu apliquei aqui Ele já promoveu Uma emoliência Nossa Bem emoliente mesmo Viu Caraca Bem suave Bem gostosinho Ele deixa eu ver Quanto que é o tempo De ação dele aqui Ele fala Enxago E aguarde Só passar mesmo Do fio E enxaguar Não tem um tempo Já sei Ele é bem molengo Tem que tomar cuidado Pra não vazar Aqui pro chão Pra tudo E aí depois Eu vou enxaguar Esse condicionador E volto Pra finalizar o cabelo Aqui com vocês Então ó Bem suave Bem gostosinho Se você utilizou Essa máscara E achou que o resultado Ficou muito pesado Pro seu cabelo Condiciona depois Isso não é só Com a máscara Nossa o cabelo Ficou muito duro Ficou muito pesado Condiciona depois Pra você promover O emoliência Até porque a galera Não tem muito costume De utilizar condicionador Mas em alguns casos Ele é essencial Vou enxaguar E volto Daqui a pouco Se eu soubesse Que ia ser assim Tudo por nada Então você já deixa o like aí Não deu ainda porque E confesso que eu acredito Tem que em meias verdades Voltei Voltei gente Vamos as considerações Acabei de fazer o babyliss Aqui o cacho Não abri ainda os cachos Vou abrir aqui E o que eu achei Disso tudo Ela é uma linha Que ela é hidratante E reconstrutora Ao mesmo tempo Eu achei que ela fosse Mais nutritiva Assim na verdade Eu senti efeitos de tudo Eu senti desmaiamento De fios Eu senti o cabelo Um pouquinho assim Não vou falar rígido Mas senti um pouco Mais engrossadinha Ao mesmo tempo Que ele deixou molinho Deixou o cabelo Um pouco mais grossinho E deu bastante brilho A única coisa Que eu não gostei Foi que deixou bastante frio Sabe Agora que eu finalizei Meu cabelo com chapinha Não tá dando muito pra ver Mas quando eu tava secando Com o secador Tinha bastante frio Então esse foi um ponto assim Que eu não gostei Mas isso não vai matar ninguém Porque a gente tem Um olhinho finalizador E aí a gente pega aqui E finaliza o que? Com um olhinho finalizador Não é mesmo? Aí você pode abrir Aí você passa aqui Pra diminuir o frio E etc Mas eu achei Que o cabelo ficou Muito brilhoso Muito bonito Ela é uma linha Que ela é barata As coisas da Inuar Não são caras Mas depende da região Que você mora Na Beauty Fair O ano passado Por exemplo A Inuar fez um stand E litrões da Inuar Você encontrava Por R$29,90 Eu fiquei bem farrafal Você né? Nossa Deus Hoje ficou babado O cacho hein? E aí no stand da Inuar A gente achava os litrões Por R$29,90 Mas eu sei que tem lugares Aí do Brasil Realmente que é muito caro Então você tem que dar Uma pesquisada Se não me engano A máscara Quando eu comprei Eu comprei na Ikezaki Dessa última vez agora E eu acho que eu paguei nela Tipo uns R$30 O óleo Foi o que foi mais caro Que foi R$50 Mas ele tem A versão pequenininha Não acho que tenha necessidade De você comprar um óleo Desse tamanho A não ser que você só use esse óleo Porque é 60ml É não São 60ml E é bastante produto E eu gastei produto Pra caramba Coloquei muito na máscara Achei que ia pesar muito o cabelo Ele fala pra colocar Somente 5 a 6 gotinhas Se você for utilizar Como protetor térmico Eu taquei o óleo no cabelo E mesmo assim Não pesou Tá aí ó Usou quase nada É engraçado Que ele é um óleo Que aqui olhando Você fala assim Ele vai pesar o óleo Porque ele é super denso Mas quando você espalha na mão Ele é bem suave Então assim Achei o shampoo Com uma limpeza Muito gostosinha É um shampoo liberado low pool É um shampoo Que faz aquele espumeiro Dos infernos Que a gente gosta E achei a máscara Hidratante e reconstrutora Em alguns cabelos Mais virgens Ela vai puxar mais Para essa reconstrução E pode até pesar o cabelo Então por isso Os cabelos danificados Como o meu Aqui na parte de baixo Do meu cabelo Mais danificado Eu senti um resultado Desmaiador Brilhoso Maravilhoso Mas na parte virgem Realmente assim Principalmente aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Fica um pouco Gororobento Sabe Fica um pouco Pesado Essa parte minha Aqui de baixo Ela costuma ser Mais oleosa Que aqui em cima Então provavelmente Por isso Algumas pessoas Não vão gostar Dessa linha E outras Vão se apaixonar Eu diria que Ela é uma linha Mais indicada Para quem tem Cabelo seco Ressecado E cabelo danificado Para cabelos virgens Talvez você tenha Que diminuir bem A quantidade Na hora de aplicar Os cílios Ou Para cabelos virgens O que seria super legal É o shampoo e condicionador Porque o condicionador É sensa Gente eu amei O condicionador Quando apliquei no cabelo Ele desmaiou O cabelo ficou Numa malemolência Tão sensacional Eu amei o condicionador Mas lembrando Que ela é uma linha Que além do óleo de argã Além aqui da manteiga De cacau Além do óleo de jojoba Ela também tem As proteínas hidrolisadas Então pode ser Uma linha mais hidratante Ou mais reconstrutora Vai depender aí Do resultado no cabelo Mas eu amei Eu amei E eu achei que O resultado É muito fiel Ao que eu estava acostumada Então sim O produto ainda Presta E no ar Funciona muito bem Ainda funcionou super Para o meu cabelo Deu um brilho Deu um cheiro Fica um cheirinho Assim suave Não fica o cheiro Tão pesado Mas é uma fragrância gostosa É um cabelo bonito Viu Tá bonito o bicho Tá lá Ele tá bonito Olha Eu acho que com certeza Vale muito a pena Vale o money investido E olha o tamanho Dessa máscara É um quilo Para um valor bem baixo E é uma tecnologia legal Eu gosto da Inuar Eu acho que a Inuar Tá nas marcas intermediárias Não é um querastase Mas também não é Um baratinho Que ah Carol Ele não vai fazer efeito Nenhum no meu cabelo Não Ele tá numa faixa intermediária De produtos Que você pode fazer O tratamento na sua casa E que vai dar um resultado Muito bom Eu gosto muito das coisas Da Inuar Sempre gostei Acho que eu tenho que resenhar Mais Inuar aqui no canal Não é mesmo? Quem quer que eu resenhe mais Inuar no canal Deixa aqui embaixo Eu acho que eu tenho cicatrifios Que vocês inclusive me pediram Na hora de voltar Voltaram o Arganoi Mas tudo bem Eu vou trazer o cicatrifios Para você também Eu tenho algumas linhas Também na Inuar Aqui Inuar Vegan O Inuar 3 e 4D Eu tenho umas outras Pequenininhas também Que é shampoo e condicionador Que é sensacional Então eu vou trazer Para vocês no canal E se você já testou Essa linha Aprovou Gostou Carol Eu amo Inuar Carol Eu o que? Precisava dessa resenha Para saber se ainda funciona Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você gostou desse vídeo E já sabe né Deixa aquele likeão Que a gente ama E se inscreva no canal Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau